Esse domingo abençoado aqui Essa tá boa, tá gelada viu Meu nome é Sérgio Costa Sertanejo Sou fã demais do Leonardo, um grande artista Uma grande pessoa E vou cantar uma música do Leonardo pra vocês Olha lá, talismã Sabe Quanto tempo não te deixo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito fraco E se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é você Essa rotina Me chamar todas as manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu fã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Faz saudade Faz saudade De estrelas De estrelas De estrelas Parecer Faz saudade De estrelas A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer o meu Do meu Pronto Para valer o meu Não é De eu Também Não é Três Tão 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 ela aparecer, faz saudade de ver se troca a minha flor e não por ela, pra valer o meu viver, pra valer o meu viver, pra valer o meu viver, pra valer o meu viver. Feliz 2013 pra vocês, um abração do Sérgio Costa, fiquem com Deus, obrigado gente.